Gente, voltando aqui com Resident Evil 4 Vou dar mais uma olhadinha aqui na casa Bala que eu deixei aqui Desceu Vou botar aqui e falar Com o vendedor Estou sem recrita Ele não está aqui mais Ele está vindo Ele mandou em lugar Acho muito melhor de vento Bem-vindo 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 O que você está achando? Bem-vindo 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 O que eu tenho para vender? É tudo isso? Obrigado Vem-vindo qualquer vez Bem-vindo Vou salvar aqui Bem-vindo Eu vou tentar ir pelos dois lados Vou começar pelo lado esquerdo No direito No direito Eu vou só rapidamente pegar o tesouro que está ali marcado Vamos lá começar pelo lado esquerdo Vamos lá Check Check Abriu 10 piedras Opa, tem itens por aqui Pegar a bala da pistola Pegar a bala da pistola Não é? Não é? Não é? O que é mais difícil que é o lado? Eu acho Que é mais difícil que é o lado? Sele 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 O Sele A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vá! 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 Espero que elas sejam as últimas. Pronto, o mecanismo está seguro. Vá! 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 Pronto, o mecanismo está seguro. Follow me. Oh, eu esqueci de pegar um tesouro. Tesouro. O tesouro está naquela parte ali. Não sei se tem que dar um chico. Não sei se tem que dar um chico. Não sei se tem que dar. Não sei se tem que dar. Não sei se tem que dar um chico. 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 Diga. Vá元Nerdade. O que você está comprando? O que você está comprando? O que você está vendendo? Esse é o que eu peguei. Ah, hehehehe, obrigado. É isso tudo? Hehehehe, obrigado. O que você está vendendo? Não vem demais, poxa, não vem demais gente, poxa, agora o meu jogo lascou. O que você está vendendo? É isso tudo. Oh, o que você está vendendo? Tem uma vida que não... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Eu não sei se gastando vida parece outra vida, acho que eu vou fazer esse teste. Será que se eu gastando vida aqui aparece outra? Se eu gasto vida parece outra. O que você está achando? Apareceu. 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 O que é isso? Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo, gente. Tô morrendo. Ficou difícil agora. O ideal é que seria o rifle, né? Mas não vou comprar rifle, não. Tô morrendo. E agora eu te sinto o rifle. Welcome! Got a selection of good water you're buying. Is this all? Come back any time. Poxa, que vacinada de sete, com a atmosfera de beijo. Tem uma pressão aqui. Tem uma pressão aqui. Tem uma pressão aqui. Despece. Esses dois aqui... Esse aqui... Esse aqui... Tem mais de dois... Esse aqui... Vale, foi bom... Vou botar mais um... Tem mais um pouco que 15 minutos Shiny Tchau, tchau. 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 Beleza. Vou pegar aqui, abrir o baú, colocar o tesouro. Pronto. Cerrar o vídeo. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo.